Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal ShowTile mais uma vez Como é que você tá? Você tá bom? Então se você estiver bom, você já deixa like e já se inscreve no canal agora Se você ainda não é inscrito pra ajudar a gente Porque senão depois eu sei que você vai esquecer Hoje a gente vai te ensinar um drink muito especial Porque não é um drink comum, não é um drink unitário É um drink coletivo, um drink que você vai poder fazer com os seus amigos, nas festas Com ingredientes simples que você encontra no supermercado e consegue fazer pra galera Beleza? Então pra aquela reunião de amigos já tá garantida Depois da vinheta eu te ensino a fazer esse drinkasso Então o primeiro passo pra fazer esse drink, assim como toda a maioria dos drinks, né? Vão gelo Então a primeira coisa, muito gelo nessa jarra aqui Você pode usar... falando e fazendo barulho Aê! Você pode usar uma jarra, você pode usar uma garrafa que você tenha Qualquer coisa vai servir Beleza? Só enche de gelo Não precisa economizar no gelo aqui, esse drink tem que ser geladaço Beleza, colocado o gelo Próximo ingrediente, vodka Vamos colocar 80ml de vodka Próximo ingrediente é o gin Mais 80ml agora de vinho Beleza Próximo ingrediente, licor de cassis Isso aqui você consegue encontrar em supermercados maiores, tá? Licor de cassis eu vou usar 80ml também Maravilha! Por último, o segredo desse drink O que vai dar aquele gostinho especial Um aroma, vai melhorar toda a parte de aroma E do sabor desse drink Vai ser o Malibu, o rum de coco Nesse eu vou colocar 40ml Beleza? Eu tô considerando que você tá usando uma jarra Ou uma garrafa que leva mais ou menos um litro e meio Beleza? Essa é a medida mais ou menos pra um litro e meio E agora pra terminar O último ingrediente Suco de cranberry Você vai completar essa jarra agora com suco de cranberry Que é o que vai diluir o álcool Vai deixar ele com sabor agradável Vocês vão poder tomar ele a noite toda Beleza! Tá pronto! A gente mexe Mexe bem Integra bem os sabores Muito bom! E o drink tá praticamente pronto Tem uma forma de você fazer esse drink ficar ainda mais interessante Você impressionar seus amigos Você deixar ele com uma aparência melhor e mais interessante Duas coisas que você vai fazer Primeira, rodelas de limão Isso vai inclusive ajudar no sabor desse drink Deixar ele mais saborizado Vou colocar Vou mostrar o delas de pedaços de limão aqui Beleza! Misturar mais uma vez E agora pra terminar Nós vamos usar gelo seco Exatamente! Cuidado ao manejar o gelo seco Ele queima muito fácil a tua mão, beleza? Coloca ela pra dentro e olha o efeito que dá A gente mistura ele Leva os gelos lá pra baixo E você vai ter o drink mais legal Que essas pessoas já viram na vida Beleza? Então dá uma olhada como é que ficou aí Esse drink aqui Ele se chama Red Show Ele é exatamente um drink que a gente serve aqui no Red Show Aqui no bar onde a gente grava todos esses vídeos Que é o meu bar Juntamente com o meu irmão Que ele não tá muito presente Nesses últimos vídeos aqui que a gente tá gravando Mas logo mais ele volta Aqui pro canal Aparecendo junto comigo aqui E essas receitas pra você Então esse é o Red Show Espero que você tenha gostado Se você esqueceu de se inscrever no canal Esse é o momento, hein? Se inscreve no canal Deixa o like Ajuda a gente aí A produzir cada vez mais conteúdos legais pra você E fica aí com o drink Valeu! Júsica Júlio! 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 Legenda Adriana Zanotto